Falando em drinks, tá prontos meus drinks? Hoje seu Ed não ligou, mas eu já venho pra cá pros meus drinks dar bom dia pra ela. Eu tava com saudade. Bom dia, tudo bom? Menina, mas lá tá lindo. Eita, tenho que ir. Tenho que ir, tá devendo. É verdade, tá a coisa mais linda. Ah, ela tá sem micro. Ah, de mão, tá aí. Desculpa, gente. Ah, pronto, tá ok? Tá ok? Pronto, pode só falar. Pronto, tá lá a coisa mais linda lá, gente. Eu quero convidar vocês também pra ir lá, né? No espaço que tá assim, todo agora climatizado no seu Zé. E ela toma conta aqui dos nossos drinks. Hoje a gente vai ter o que aqui que você vai fazer pra gente? Me diz. Eu vou fazer o Bob Marley. Bob Marley? A Dema da Noite. Ah, é? Eu tô fazendo aqui o Bob Marley. Ela já tá começando aqui, já tá começando. Então já já eu volto de novo. E claro que é junto com a nossa água mineral da mina. Que já já eu vou pegar aqui com gás ou sem gás? Com gás. Com gás. Vou pegar com gás. Tá no freezer, né? Ih, não vai espocar não, como diz o... Ah, ela montou agora. Vai que o negócio espoca. Eu, hein? Lá e vai. Ó, essa daqui é com gás, viu, gente? Ó, tá aqui a nossa água mineral da mina. Já já a gente vai falar mais da nossa água mineral da mina. Qual é isso daqui, hein? É o Bob Marley. É o Bob Marley? Vou oferecer pra Aline. Olha aí, Aline. O Bob Marley. Eita! Nas cores da bandeira, né? Nas cores da bandeira. O xarope de maçã verde, a base é de cajá e em cima é chá de hibisco. Nájila, é outro grande talento. Me encantei a primeira vez que ela veio aqui no nosso programa fazendo os drinks autorais assinados pela Urdamina, né? E agora ela tá com o trabalho solo também, né? Estou. Bora também pro mercado chique-chique, Nájila. Vamos embora. Eu tô levando todo mundo pra minha chique-chique. Vamos embora. Olha só. Sexta, que venha. Eita, cadê o meu, Nájila? O meu também, eu, hein? Gente, esse aqui. Ele é chá de hibisco. Olha o menino. Olha o Jair faz pedra, né? Eita, como dança. Eita, como dança. Gente, são drinks sem álcool, tá? Com água mineral, ouro da mina, sem gás. Eita, como dança. Ó. Eita, mas é bom. Esse aqui, tu quer? Eu também, não. Não é suco, não. Esse aqui? É hibisco, a espuma, ela é a base de cajuína. Ah, é? E um pouquinho de essência de coco. E botei um pouquinho do hibisco também, pra dar essa corzinha vermelhada. Negócio é que eu quero também beber toda uma vez. Agora, deixa eu vir aqui pra Nájela, pra gente falar da água mineral, ouro da mina, que vocês sabem que é sensacional, né? Deixa eu mostrar. pH 8.34, alcalina, não tem adição de sais minerais, água é vida. E se você também quer revender água mineral, ouro da mina, fala com a gente pelo 3229-50000. 3229-50000, água mineral, ouro da mina, pra sua vida, pro seu negócio. É, é vida, é saúde. E dá pra fazer drinks deliciosos. Agora tá na hora de eu provar o Bob Marley, né? A Sarlene provou. É, o Envo, pro intervalo provando o Bob Marley. Cadê a música, seu menino? Cadê a música? Cadê a música, Juberto? Cadê a música, Juberto? Cadê? Cadê? Ó aqui. Ah, depois coloca o Instagram da Nájela aí, que a Nájela também tá aí com o projeto novo, né, Nájela? Agora faz festas, eventos. Fazendo eventos. Fazendo eventos. A Nájela arrasa nos dentes, viu, gente? Ó. Aqui. Vai numa vibe boa. Isso aqui a gente só começa assim. Aí quando vê, não lembra mais nem o nome. Ei, tá aí. Isso é bullying, viu? Isso é bullying, viu? O menino diz que quando eu começo a dançar, queima, quebra tudo. Ó, vou pro intervalo. Ó o Instagram da Nájela aí, ó. Nájela, pro meu aniversário, tu vai tá lá fazendo drinks deliciosos, viu? Só em outubro, até longe. Ó. Hum. Tava fazendo um drink especial pra você. Nájela, um beijo. Obrigada por você tá aqui hoje junto comigo.